E eu anotei três palavrinhas aqui, que são as primeiras palavras para a gente começar a entender esse universo de como a gente acaba com essas travas no aprendizado do francês. Reconhecer, externalizar e agir. Eu acabei não fazendo, mas se eu pudesse, eu faria um círculo. Reconhecer, externalizar e agir. Reconhecer, externalizar e agir. Isso é um ciclo que faz com que você, de fato, aprenda coisas novas. Que você, de fato, incorpore aquilo que você aprende, de forma que aquilo vira seu. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente precisa reconhecer quais são as nossas travas. Uma vez que a gente reconhece essas nossas travas, a gente precisa externalizar, perceber. E você pode externalizar escrevendo, falando, conversando com outra pessoa. Enfim, de uma vez que você externaliza, você tem mais consciência de como e o que você deve fazer para agir e sair desse momento em que você está. Sair dessa trava, por exemplo, em que você está. Agora, por que eu falei que seria um círculo? Porque depois que você reconhece, externaliza e age, você precisa reconhecer novamente que novas características ou que novas formas você está dando aos seus medos, às suas angústias, à sua sensação de querer falar francês, mas às vezes não conseguir. Então, reconhecer será o nosso passo número um. Eu fui colocando aqui as diversas travas. E o que a gente precisa pensar em relação a cada uma delas? A primeira, eu vou chamar de trava de conhecimento. O que seria essa trava de conhecimento? Vocês todos que estão aqui, todos vocês sabem que a língua francesa existe. E se você está aqui, é porque você já passou desse estágio. Mas essa, obviamente, é a primeira trava para você falar francês. Você precisa saber que a língua francesa existe. Como que a gente faz, né? Porque você pode também conhecer alguém que você gostaria que falasse francês ou que você acha que essa pessoa gostaria de falar francês. Então, é legal você perceber que é pesquisar, se abrir ao novo, ter contato com a língua, começar a ouvir a língua. Porque se você não começa a ouvir, você nunca vai saber que ela existe e aquilo nunca vai fazer sentido para você. Ah, Elisa, mas isso foi muito básico. É claro, mas a gente precisa começar do começo. A segunda é a trava de interesse e percepção da utilidade. Sete e quarenta e sete da manhã começamos essa aula. Então, imagino que vocês tenham essa percepção de que vocês estão interessados, né? De que você está interessado pela língua francesa e de que isso é uma coisa útil para você. Mas eu vou fazer algumas perguntas, porque às vezes eu sei que existem famílias que precisam falar francês. E isso nem sempre é tão claro para todo mundo na família. O que eu falo é, você pode até saber que a língua francesa existe. Mas enquanto você não sentir uma faísca, você não vai querer falar. E que faísca seria essa? Aquela faísca parecida com amor mesmo. Por isso que muita gente fala que ama a língua francesa. Por que você fala isso, que ama a língua francesa? Porque tem algo em você que te conecta emocionalmente até a essa língua. Pode ser que essa faísca seja uma convicção de alguma dessas perguntas que eu vou fazer aqui para você. Então eu vou fazendo a pergunta e você vai respondendo aqui nos comentários para mim. A primeira é, falar essa língua vai te ajudar a se sentir mais pleno ou plena? A realizar um sonho que você já tinha? A sentir que, uau, eu conquistei um dos objetivos da minha vida? Porque tem gente que lá atrás na vida teve contato com o francês, ou com um filme francês, com uma música francesa, ou foi para uma viagem, ou com uma pessoa que falava francês. E aí, isso ficou como se fosse uma tatuagem, como se fosse um carimbo, ficou marcado em você. E aí, quando isso acontece, você fica com aquela vontade eterna que você não sabe nem sequer explicar muito bem por que é que você tem essa vontade. E aí, a sua sensação é que o dia que você conseguir falar francês, o dia que você conseguir se expressar em francês, falar com outras pessoas, você vai se sentir realizado, realizada. Então, existem muitas pessoas que têm esta característica. A segunda seria, falar francês vai te permitir melhorar as suas condições de vida atuais? Se sim, se falar francês vai te permitir, isso aí fica muito mais claro. Essa faísca, ela é, já coloca, você já pega fogo, e aí você já começa a ter percepção de que você vai dedicar tempo a isso. Porque vamos voltar a lembrar que não é mágica, é método. O que significa isso? Não adianta eu achar que essa faísca vai fazer uma mágica e eu vou sair falando francês de um dia para o outro. Muita gente começa a querer falar francês, ou, de fato, começa a agir à vontade de querer falar francês, quando se dá conta que você, na verdade, vai ter oportunidades profissionais incríveis, graças à língua francesa. Que oportunidades profissionais? Você pode ir para o Canadá, por exemplo, o Canadá é um dos países mais abertos aos brasileiros, e não só aos brasileiros, mas aos brasileiros também. E o Canadá oferece vantagens de imigração para quem fala francês, porque dentro do país do Canadá, existe uma grande parte do país onde se fala francês. E a maior parte das pessoas que querem ir para o Canadá, fazem o quê? Aprendem inglês achando que isso vai bastar. Só que o francês é a língua que te diferencia. Enquanto você fica focando só na mesma coisa que todo mundo está fazendo por aí, você não se diferencia. E aí você não se destaca, e aí as suas oportunidades diminuem. Ok? Então, falar francês vai melhorar as suas condições de vida atual? Outra questão. Eu lembrei da Tatiana Kedima, que é uma aluna minha, e é só um dos exemplos que eu tenho para te dar. A Tatiana, por exemplo, mora na França há anos já, e não conseguia se sentir à vontade com a língua francesa. E eu começo a lembrar, que eu falo da Tatiana, mas eu começo a lembrar de vários, vários ativadores que moram em países de língua francesa e passam por isso. Ou mesmo em Portugal. Portugal é um país que precisa muito do francês. O francês tem uma importância até maior do que o inglês. E aí, se você não consegue se sentir à vontade no francês morando em um país de língua francesa, ou em um país que dê tanta importância ao francês, você reduz a sua possibilidade de empregos. Então, se você quer ter maiores possibilidades, tanto a Tatiana quanto a Geneide e a Aline são três alunas minhas que moram na França e que trabalhavam com faxina. As três trabalhavam com faxina em diversas casas. Cada uma delas teve condições transformadas quando conseguiu começar a se comunicar em francês. Só para dar um exemplo, a Geneide já morava há mais de cinco anos na França e ela conseguiu pegar uma das casas onde ela trabalhava. Como ela conseguiu começar a se comunicar com as pessoas, que era um casal de velhinhos, ela começou a cuidar deles como cuidadora. Então, ela passou de ser faxineira para cuidadora. A Tatiana começou a ter mais clientes, começou a se sentir mais à vontade. E a Aline Lucini, que mora em Toulouse, começou a trabalhar na área dela, porque aqui no Brasil ela era formada em arquitetura. E aí, lá em Toulouse, ela trabalhava com faxina até ela conseguir realmente falar francês. E aí, ela conseguiu rapidamente um emprego na área de arquitetura de interiores. Então, só alguns exemplos para você se inspirar. Isso é um ponto super importante também, que você consiga se inspirar em outras pessoas que passaram pelo processo. Então, se pergunte isso. Falar francês vai me dar as condições para melhorar a minha vida? E provavelmente a sua resposta será sim. E isso mesmo que você mora aqui no Brasil, porque, por exemplo, as multinacionais francesas são as que mais contratam. Então, e é importante o francês dentro dessas multinacionais. Então, se você fala francês, você já está alguns passos à frente. Falar francês vai te permitir se aproximar de pessoas importantes para você? Porque, às vezes, não é uma questão profissional. Às vezes, não é uma questão que você já carrega com você há muito tempo, mas talvez você tenha conhecido alguém que fala francês, ou a família do seu marido, da sua esposa fala francês. E você conseguir falar francês vai te aproximar dessas pessoas. Então, vai também permitir que você tenha uma vida mais como você deseja. O que a gente precisa fazer se esta é uma das suas travas? Se você não percebe o interesse, não sente essa faísca? Pesquisar, ouvir histórias. Existe no meu YouTube uma playlist de ativadores e ativadoras contando as histórias deles. Então, escute histórias das pessoas. Isso vai te inspirar, isso vai abrir a sua cabeça.